Gente, olha só, e por falar em 13º, grana extra, fim de ano, uma pesquisa realizada pela Fê Comércio, tá estimando aí que mais de 18 milhões de reais possam ser injetados no comércio nessa época do ano de festividades, que a galera quer comprar um pouquinho mais, que recebe uma graninha extra. E eu fui às ruas também conversar com comerciantes e também com consumidores, vamos ver. Dezembro chegou e com ele aquele tradicional corre-corre no comércio para garantir as compras de final de ano. Pode não ser idêntico aos áureos tempos de economia estável e que nem se sabia o que era tal da pandemia, mas 2021 já tem trazido um cenário muito mais otimista. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio estima que a arrecadação este ano passe dos 18 milhões de reais. Diferente, por exemplo, do ano passado, onde a estimativa foi pouco mais de 8 milhões. E essa diferença toda tem trazido grandes expectativas para o comerciante aqui da cidade. Como, por exemplo, a Tamires, que é a gerente dessa loja de calçados no centro da cidade, que diferentemente do ano passado, por exemplo, acredita que esse ano as vendas serão ainda maiores, né? Sim, ano passado foi início de pandemia, né? Esse ano já deu uma acalmada no comércio, graças a Deus, e acredito que vai ser bem melhor esse final de ano. Agora a gente já está em dezembro. Nesse início de mês, você já sentiu que as pessoas estão vindo mais até a loja? Sim, hoje foi... está sendo um dia muito bom de venda, né? O pessoal já está vindo em busca dos presentes para a família, amigos, etc. E, graças a Deus, hoje o movimento já foi bem melhor. Bom, e logicamente a gente não pode deixar de falar que a data é propícia, né? Natal, fim de ano, festas com a família, isso também colabora bastante. Sim, muito. Bastante, graças a Deus. Sentimento compartilhado por outra gerente, a Enir, que está à frente desta loja de variedades. Por aqui, o estoque e o time de vendedores já estão reforçados. A gente já está com preparação de estoque, de mercadoria, né? Para estar sempre servindo bem o cliente, né? E questão dos nossos funcionários também. Estão todos preparados para estar atendendo bem os nossos clientes, com melhor atendimento, uma recepção adequada para cada um. A pesquisa divulgada esta semana prevê ainda uma média de gasto de pouco mais de 300 reais por consumidor. A Tânia já cravou o valor máximo de compras para este ano e, dessa forma, não correr o risco de estourar o orçamento da família. No máximo, uns 500 reais, no máximo. Para presentear todo mundo? Todo mundo. Todos. Eu vou te dizer, viu? 500 reais até que está num valor razoável, porque a média está em 300 e pouco, né? Pois é, está vendo? Eu sou bondosa. E olha que este valor vai de encontro com o que espera a Enir, gerente da loja. É, sim, cada um gasta, assim, da forma que cabe no bolso de cada um, né? Mas a gente tem o gasto de cada cliente, que muitos já passaram até de 700, 800 reais o cliente. Por outro lado, tem quem esteja com um pouco mais de restrição no orçamento, devido a outras continhas feitas neste segundo semestre, quando as restrições passaram por uma maior flexibilização. Fiz quatro viagens, então tem que chegar em casa primeiro agora e vou fazer mais uma agora. De jeito que subiu tudo, tem que pensar e controlar mesmo. Senão acaba passando o ponto, né? Acabo. Comprar o necessário. Ha, 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 ha.